Habilidades que te tornarão indispensável Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Você está no canal Isso é Incrível, onde te ajudamos a saber de tudo um pouco. Encontrar um emprego nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente em momentos de crise econômica, mas algumas habilidades podem te destacar em um processo seletivo. Essas habilidades, em grande parte dos casos, não estão relacionadas com a profissão em si, mas com a forma de lidar no ambiente de trabalho e com sua equipe. E demonstrar essas habilidades faz muita diferença caso você queira ser contratado por alguma empresa. Hoje, no nosso canal, falaremos sobre algumas habilidades que te tornarão indispensável no ambiente de trabalho e que chamam a atenção dos recrutadores. E também deixaremos dicas de livros que podem te ajudar em cada uma dessas habilidades. Então, se você está em busca de um novo emprego, preste bem atenção nesse vídeo. Vamos lá? Gerenciamento de tempo Gerenciar bem nosso tempo nem sempre é uma tarefa fácil. Com tantas obrigações ao longo do dia, às vezes fica bem difícil de nos organizarmos da melhor forma. Entretanto, essa é uma habilidade extremamente valorizada em um recrutamento, pois segundo os recrutadores, menos da metade dos funcionários de hoje em dia conseguem gerenciar bem seu tempo e realizar todas as tarefas importantes daquele dia. Por isso, você deve aprender a gerenciar bem seu tempo, pois isso melhora a sua produtividade e eficiência no trabalho, além de poder te poupar de fazer horas extras e aproveitar esse tempo livre que te sobra em atividades que possam te dar mais prazer. No livro A Tríade do Tempo, Christian Barbosa, que é considerado o maior especialista em gestão de tempo do Brasil, oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida profissional e pessoal mais equilibrada e voltada para a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil pessoas em todo o mundo, ele apresenta um inovador método de planejamento pessoal que vai ajudar você a organizar sua vida e a se tornar mais produtivo. Caso deseje adquirir o livro, assim como todos os outros que citaremos aqui no vídeo, os links estarão na descrição. Relacionamento com clientes Essa é uma habilidade indispensável caso você queira se tornar um colaborador importante dentro da sua empresa. Os clientes são a alma do negócio e sem eles nenhuma empresa sobrevive. E por incrível que pareça, essa é uma das habilidades que mais faz falta no ambiente de trabalho, segundo 39% dos empregadores. Independentemente da área que você atue ou deseja atuar, seja do trabalho mais básico até o mais avançado, essa habilidade pode ser útil para te fazer fechar mais negócios e definitivamente pode ajudar na relação com seus colegas e com o chefe. Trabalho em equipe Ser um bom colaborador dentro de uma empresa tem muita relação com saber trabalhar em equipe e ter um bom relacionamento com os colegas. Mesmo assim, os líderes das empresas afirmam que 33% dos colaboradores não sabem muito bem trabalhar como parte de um time. Trabalhar em equipe envolve muitas habilidades cruciais, como saber ouvir os problemas dos colegas e ajudá-los, respeitar suas opiniões, ser persuasivo e ter a capacidade de influenciar pessoas. Essa capacidade, assim como a capacidade de melhorar o relacionamento com os clientes, é o tema do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escrito por Dale Carnegie. O livro é um clássico do mundo dos negócios e não é por acaso que mais de 70 anos depois de sua primeira edição e depois de mais de 50 milhões de exemplares vendidos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas segue sendo um livro inovador e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja no âmbito profissional ou pessoal. Os conselhos, métodos e as ideias de Dale Carnegie já beneficiaram milhões de pessoas e permanecem completamente atuais. Gerenciar Sentimentos No ambiente de trabalho, é crucial controlar suas emoções e não deixar que atrapalhem seu desempenho profissional. Além disso, é importante saber gerenciar os sentimentos dos companheiros. Cerca de 32% dos empregadores afirmam que seus funcionários precisam desenvolver melhor essa habilidade. Te digo, por experiência própria, que a falta de gerenciamento de seus sentimentos pode afetar e muito sua carreira. Habilidades de Vendas Obviamente, essa é uma habilidade extremamente importante para profissionais de vendas, mas dominar essa habilidade pode ser crucial também para quem trabalha em outras áreas. Isso engloba desde apresentar bem uma ideia e defendê-la até saber se vender em uma entrevista de emprego. De acordo com um estudo recém realizado, 25% dos funcionários precisam desenvolver melhor essa capacidade. Por isso, no livro Spin Selling, o autor Neil Reckon explica com inteligência e autoridade porque os métodos tradicionais de vendas desenvolvidos para vendas simples ao consumidor não funcionam para vendas maiores. Ele mostra como os métodos convencionais de vendas estão fadados a fracassar. Mas, o mais importante de tudo, ele desenvolve com extrema clareza a imensamente bem-sucedida estratégia chamada Spin Selling. Treinar novos funcionários Ao longo de sua carreira, provavelmente você terá que treinar novos funcionários e profissionais mais jovens. Ensinar nem sempre é uma tarefa fácil, mas pode melhorar sua imagem com o chefe. Hoje em dia, 22% dos empregadores diz que essa é uma habilidade que faltava em seus funcionários. Estabelecer metas Geralmente, as metas para cada profissional são estabelecidas pela própria empresa, levando em questão uma série de variáveis como o tempo de casa, metas anteriormente alcançadas, entre outras. Entretanto, além das metas da empresa, você deve estabelecer metas pessoais e alcançáveis para o seu trabalho. Escolher objetivos claros e planejar recursos é outra habilidade que os chefes consideram importante, mas que os 25% dos funcionários não demonstram. Isso significa estabelecer metas não só para você mesmo, mas também para os colegas. Fazer discursos e apresentações Chegamos agora à última e mais importante habilidade que você deve ter para ser um funcionário indispensável. Porém, antes de continuarmos, você já deu o seu joinha no vídeo? Se inscreveu no canal e ativou as notificações para ser informado quando um novo vídeo sair? Não? Tudo bem, eu espero um momento para você fazer isso. Pronto? Vamos continuar. Para se vender com sucesso em uma entrevista de emprego ou fazer uma apresentação aos superiores, saber se comunicar de forma clara e concisa é uma habilidade imprescindível no ambiente de trabalho. No entanto, 16% dos empregadores diz que seus colaboradores precisam melhorar seu desempenho nesse quesito. E se você tivesse 20 segundos para conquistar a pessoa que pode mudar a sua vida? Seja uma entrevista de emprego ou em uma reunião de negócios, sempre precisamos nos comunicar de maneira efetiva para conquistar o que desejamos. No entanto, é justamente nesse momento crucial em que temos de falar com estranhos. Sejam dois, cinco ou uma multidão de pessoas em que a maioria de nós trava. A mão começa a suar, a voz treme e, de repente, já não conseguimos criar um único pensamento que faça sentido. Todos já passamos por isso, mas, felizmente, falar bem é treinável. No livro Seja Inesquecível, os autores compilaram todas as ferramentas e a compreensão necessária do que acontece com seu corpo e sua mente para que domine a arte e a ciência de expressar ideias. O link também está na descrição. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E aí, o que achou dessas habilidades? Acha que precisa desenvolver alguma mais? E das sugestões de livros? Conta pra gente nos comentários. Caso tenha sugestões de temas e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, fala pra gente também. Estamos à disposição e sempre queremos escutar o que você tem a dizer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que trouxermos algo novo. Esse foi mais um vídeo do canal Isso é Incrível. Até a próxima!